Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bem, esse vídeo faz parte da campanha Merry Christmas, que é uma campanha de arrecadação beneficente que a gente está realizando esse mês de novembro aqui no canal. E se você puder contribuir com qualquer valor, 1 real, 2, 3, 5, dá pra você fazer sua doação com cartão de crédito, boleto, vai ser muito bem-vindo, tá? Se você quiser saber mais sobre a campanha, tem um texto explicando aqui na descrição, durante todo o mês de novembro a gente vai estar liberando aulas, né, conteúdos em prol dessa campanha de arrecadação, ok? Bem, então hoje a gente vai falar sobre, a gente vai ter um diálogo exemplificando uma situação, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, tentasse entender. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição e a tradução da situação, ok? Então, boa sorte, até daqui a pouco. Olá, eu gostaria de provar isso, não tem problema, eu vou mostrar onde a sala está, follow me? Eu acho que isso seria melhor melhor em branco, você tem isso em branco? Sim, eu tenho, nós também temos isso em branco, branco e burgundi, que você preferir? Eu vou provar a blu blouse, qual size do você take? Mediante deve ser, eu tenho dois cores em sua size, aqui é a blu blouse, por favor, você vai ter o blu blouse. Olá novamente, bem, já estou aqui com a situação que você ouviu anteriormente, olha só então. Olá, eu gostaria de provar isso em branco, não tem problema, eu vou mostrar onde a sala está, follow me. Eu acho que isso seria melhor em branco, você tem isso em branco? Sim, eu tenho, nós também temos isso em branco, branco e burgundi, que você preferir? Eu vou provar a blu blouse, qual size do você take? Mediante deve ser, eu tenho dois cores em sua size, aqui é a blu blouse, por favor, você vai ter o blu blouse. Ok, what do you think? I think it looks great on you, I'd really like to buy this. Is it on sale? Yes, today is a clearance sale, everything in this section is 20% off. I'll take it. How will you pay for that cash? Bem, então vamos agora para a tradução. Hello, I'd like to try this on. Hello, I'd like to try this on. Olá, eu gostaria de experimentar isso, né? Try on vem de experimentar. Então, hello, I'd like to try this on. No problem, no problem, sem problemas. I'll show you where the fitting room is. I'll show you where the fitting room is. Eu lhe mostrarei onde fitting room é provador, né? Então, eu lhe mostrarei, né, onde é o provador. I'll show you where the fitting room is. Follow me, follow me, me siga, follow me. Looking in mirror, se olhando no espelho, né? Ela vai falar isso olhando no espelho. I think this would look better in blue. I think this would look better in blue. Eu acho que isso ficaria melhor em azul. I think this would look better in blue. Do you have this in blue? Do you have this in blue? Você tem isso em azul? Isso aqui em azul. Do you have this in blue? Yes, I do. Yes, I do. Sim, eu tenho. We also have it in pink, white and burgundy. We also have it in pink, white and burgundy. Nós também temos em rosa, branco e bordô, né? We also have it in pink, white and burgundy. Which do you prefer? Which do you prefer? Qual você prefere? Which do you prefer? I will try on the blue blouse. I will try on the blue blouse. Eu irei experimentar a blusa azul. I will try on the blue blouse. What size do you take? What size do you take? Qual o tamanho que você usa, né? Qual o tamanho que você quer? What size do you take? Medium should fit. Medium should fit. A médio deve servir, né? Medium should fit. I have two colors in your size. I have two colors in your size. Eu tenho duas cores do seu tamanho. I have two colors in your size. Here's the blue blouse. Here's the blue blouse. Aqui está a blusa azul. Please try it on. Please try it on. Por favor, experimente. Ok. Looking in mirror. Ok. Se olhando no espelho de novo, né? What do you think? What do you think? O que você acha? What do you think? I think it looks great on you. Eu acho que fica ótimo em você. I think it looks great on you. I'd really like to buy this. Eu realmente gostaria de comprar isso, né? Eu gostaria muito de comprar isto. Is it on sale? Is it on sale? Está na promoção? Is it on sale? Yes. Today is a clearance sale. Today is a clearance sale. Clear on sale é uma promoção bem grande, né? Geralmente os produtos estão com bons descontos quando eu tenho uma clearance sale. Então sim, hoje tem uma grande promoção. Everything in this section is 20% off. Everything in this section is 20% off. Tudo nessa seção está com 20% de desconto. I'll take it. I'll take it. Eu vou levar, né? I'll take it. Eu vou levar. How will you pay for that? How will you pay for that? Como é que você vai pagar por isso, né? Como você pagará por isso? Cash. Dinheiro, né? Cash. Dinheiro. Ok? Bem, então eu vou deixar o áudio aqui mais uma vez para você ouvir e praticar o seu listening. O mesmo áudio disponível para download juntamente com o material de apoio, que é o texto, tradução e exercício, você encontra lá no blog. Para você acessar o blog é só clicar no link que está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Então eu espero que você tenha gostado. Faça parte da nossa campanha, tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo. Hello. I'd like to try this on. No problem. I'll show you where the fitting room is. Follow me. I think this would look better in blue. Do you have this in blue? Yes, I do. We also have it in pink, white and burgundy. Which do you prefer? I will try on the blue blouse. What size do you take? Medium should fit. I have two colors in your size. Here's the blue blouse. Please try it on. Okay. What do you think? I think it looks great on you. I'd really like to buy this. Is it on sale? Yes. Today is a clearance sale. Everything in this section is 20% off. I'll take it. How will you pay for that? Cash. I'll take it. I'll take it. I'll take it. I'll take it. I'll take it.